Música Bom dia galera do Youtube, animação nesse domingo maravilhoso, mumblado, hoje nós vamos fazer um passeio em Buritama Hoje nós vamos conhecer lá o rio lá em Buritama, tem um lugarzinho que dá pra almoçar A gente não sabe se está funcionando porque estamos na fase vermelha agora Então o que vai acontecer? A gente vai lá, ver se estiver aberto Estiver aberto a gente entra ali, respeitando todos os protocolos Se não tiver, a gente vai observar ali a natureza e o importante é o passeio Então é isso e fiquem com a animação aí que vai acontecer agora Eu me marquei bastante Música Galera voltamos aqui na cidade de Buritama E aqui nós estamos no espaço, onde o pessoal pesca, onde o pessoal aluga barco Tem lugares aqui pra alimentação, mas devido a pandemia A fase vermelha que estamos em, não está possível entrar nesses locais Então vamos aproximar mais pra cá O pessoal está fazendo passeio de barco Aqui nós temos um lugar totalmente gostoso pra passear em família E aqui nós temos essa maravilhosa paisagem que nos contém É isso aí gente, até daqui a pouco Pessoal, chegamos aqui em Buritama Já imaginávamos que estaria fechada aqui no local Mas a gente está preocupado um pouco com a chuva que está vindo O céu está fechando bem E aqui está saindo o nosso passeio, o nosso rolê Eu estou um pouco preocupada porque eu nunca peguei chuva Com uma moto de alta segurada Então estamos sem sacolas pra pôr celulares, pôr chaves Então assim, nosso passeio vai ser um pouco mais rápido Como aqui já está fechado, por conta da fase vermelha que estamos presenciando Amanhã acredito que está tudo aberto Então a gente vai pegar rum e ir pra casa Porque o maior medo é molhar documento, molhar o celular e assim vai Então pessoal, se inscreva no canal E deixe seu like E dê o seu joinha Fiquem com Deus Galera Pegamos uma chuva Olha, deixa eu tirar aqui Olha, a minha sensação de andar na moto Na chuva, posso fazer um pouco um assustador Porque a gente estava andando Numa hora que depois começa a chover E aí você As poças de água na pista Começa a te dar uma sensação assim De que segurando um pouco mais a moto E ventando Aí eu peguei com o meu Diminui a velocidade Óbvio que todo mundo diminui a velocidade Diminui a velocidade Aí tá, tranquila Uns 80 por hora Não aumenta, né? Aí do nada eu passo no carro Ao meu lado assim Aí naquelas poças que tem Jogou água na viseira do capacete Aí me deu um susto assim E tipo assim, né? Parece pedrada Pra quem não tem que subir, né? Mas no final assim Aí teve lugares que estavam chumendo Aí no outro estava sendo mais forte O outro deu uma paradinha No final a gente conseguiu chegar, né? Então assim Pra quem é a primeira Igual eu Primeira em tudo, né? Numa moto De maior sentada Dando na pista Primeiro faça Dividir a velocidade Pra que você consiga assim Chegar, né? E manter a direção firme E se preparar também Porque às vezes O cara vai te fazer a ultrapassagem Pode ser que venha a água no seu Né? Os nossos homens Ele não se assusta nesse momento Eu fiz um tipo assim Assusta um pouco Porque eu estava esperando, né? Mas a gente É através dos acontecimentos Que a gente vai aprendendo, né? Mas chegando aqui, né? Eu até fiquei um pouco com medo Porque Às vezes essa taqueta aqui Ela passa um pouco de água, né? E aí, ó Molha um pouco, né? Bom, a parte de baixo Mas Deu tudo certo O importante Que a gente chegou Tá bom? Pessoal, fiquem com Deus E um ótimo Uma ótima semana pra vocês E um ótimo Ano Novo Deus abençoe Eu tenho uma ótima semana Eu tenho um ótimo E aí, ó Eu tenho um ótimo Tchau. Tchau.